Música Lame tu boca xatiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Obrigado a todos os tontinhos, com os cheques americanos Amém, amém, amém. 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 Amém.